Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada É outro, AJ, Mateus, RS, Mateus, RS Se é louco, hein, piada Se eu te desço na vara e não para A xarequinha, eles animem Sabe que com dole assim, putaria eu esquiboldim Tá doidona de Black Bunny Só, 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 só Só tá me dando mole porque eu tô de grocada Se o doido dela joga na minha cara Trabalha o plano de você em cima de mim Sultada Trabalha o plano de você em cima de mim No palito santa Tá doidona de Black Bunny E a varequinha vai, vai E a varequinha, varequinha, para com a bora E a varequinha, varequinha, veste Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada Se eu peço de roda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Sultada Se eu te desço na vara e não para E o xarequinha, eles animem Sabe que com dole assim, putaria eu esquiboldim Eu sou voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu sou no show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisavam hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro a nossa tropa até Humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou pagar meus clientes pra multiplicar meus cães Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu vou voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisavam hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro a nossa tropa até Humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou pagar meus clientes pra multiplicar meus cães Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, eu vou te dar um beijo Hum, vai tomar sua de bom AJ, bateus, RS A de bom botas pra tremer, tremer, tremer A de bom botas pra tremer, tremer, tremer A uns três joga, joga, joga com o botão Finaliza quando vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Pra que cabate, bate Hoje vai rolar um sorte De bubom Não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu corpo vai dar no start Igual quero Oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Uh, vai tomar surra de bom Uh, vai tomar surra de bom Cansou? Cê lembrou já? Então dança, não, vem, vai, vai Traz pequinha, mostra se tremer Vamos fazer Sai novinha, bota pra tremer Eu recebo sonho pra você Gostou, hein? Tu gostou? Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Não faz descer, descer, não Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Não faz descer, descer, não Carai, carai Sente-se grave Eu quero ver jogar Vem com vontade Duvido, aguenta Você não sabe Mas vai acelerar Sobe que o bote quer ver Sobe que o bote quer ver Sobe que o bote quer ver Eu quero ver Bom bom tremer, 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 tremer Eu quero ver Bom bom tremer, tremer, tremer Carai, carai, carai Sabe que minha mocha se foder Vai, vai, vai Vai novinha, bota pra tremer Vai, vai, vai Eu fiz esse sonho pra você Vai, vai, vai Mostra o que tu gostas de fazer Vai, 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 vai Vai, vai, vai Içime iki Vai TAPE 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 A CIDADE NO BRASIL